E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E bem rapaziada, dessa vez, mais uma vez, One Piece acabou entrando em uma polêmica. E agora, a coisa ficou meio complicada, porque dessa vez, estão considerando essa polêmica como o pior lançamento de One Piece. E eu vou mostrar aqui pra vocês, porque que a galera tá achando isso. E eu também vou dar a minha opinião sobre, porque meio que é um negócio complicado, né? É algo que divide muitas opiniões dentro do público. Tem uma galera que acha que é o pior lançamento, e tem outras pessoas que até gostaram. E eu vou mostrar tudo aqui direitinho pra vocês. Só que antes de eu mostrar aqui o que tá acontecendo, toda essa polêmica. Se você é novo por aqui e gosta de assistir vídeos sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos e conteúdos que vão me dar sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se você também quer apoiar o canal, se torne membro. E tem acesso a vários benefícios, como emojis que você pode usar no comentário. Um selo que vai ao lado do seu nome. E você também terá acesso ao grupo do WhatsApp. Então, se você quer ter um contato direto comigo, entra lá no grupo do WhatsApp, se tornando membro aqui do canal. E agora, sem mais de longa, vamos logo pra essa polêmica que, meu irmão, tá muito engraçado. E ó, eu já adianto pra vocês. Este vídeo vai ser um pouco cômico, mas também vai ser um vídeo informativo. Pra você que não ficou por dentro do que tá sendo lançado. E bem, rapaziada, como vocês podem ver aqui na tela. Dessa vez, o lançamento não é sobre novos episódios de One Piece. Esse lançamento aqui é sobre a nova linha, a nova marca de tênis de One Piece. Que não é nova marca, né? Na verdade, é uma parceria entre a Puma e o One Piece. E como vocês podem ver, lançaram esse tênis aqui, ó. Tem o tênis do Barba Negra, tem o tênis do Shanks, tem o tênis do Buggy e tem o tênis do Luffy. E agora vocês devem estar se perguntando, por que a galera acha que esse é o pior lançamento de One Piece? E bem, rapaziada, meio que a galera não gostou muito desses tênis que estão sendo lançados pela Puma. É porque geralmente se espera um nível bem alto, né? Quando você vai lançar uma linha sobre algo que é muito famoso como One Piece. One Piece é simplesmente o anime mais visto do mundo inteiro. Então, quando você vai lançar algo sobre isso, obviamente se espera que seja um produto realmente muito bonito, muito chamativo. E pelo visto, esses modelos não ficaram tão assim. Como vocês podem ver, essa aqui é a parte de frente e a traseira dos tênis. A do Shanks, a do Buggy e a do Luffy Nica. E aqui nessa foto vocês conseguem ver os quadros assim de frente. Assim, sendo sincero, o único que eu realmente achei bonito foi o do Barba Negra. O do Buggy eu achei literalmente terrível. O do Shanks é um tênis que eu, assim, não usaria por ser uma combinação de cores meio estranha. E a do Luffy Nica eu achei muito genérico. E aqui tem uma foto com mais detalhes sobre o tênis que vocês podem ver aqui. Véi, olha essa aqui do Luffy Nica. Literalmente, não tem nada que indica que isso aqui é o Luffy. E o que faz isso aqui ser um dos piores lançamentos ou o pior lançamento sobre One Piece na questão de tênis. É que literalmente você olha pro tênis desse e você acha que é um tênis genérico. Você não acha que são tênis especial sobre o Luffy na forma Nica. Acho que a única coisa que mostra aqui que é o Nica, que é o tênis sobre o Nica, são esses símbolos aqui que meio que é uma referência ao cabelo do Luffy. E aqui indo pro lado a gente vê o do Shanks que também você olha pra um tênis desse e você não acha que é do Shanks. A única coisa que você vê aqui que tem uma grande referência ao Shanks, essas são essas três marcas aqui que é o símbolo da cicatriz que o Shanks tem no olho. E passando aqui pra gente ver o próximo, meu Deus, isso aqui é uma piada, meu Senhor. Ai, que coisa feia, meu Deus do céu. Gente, é sério, sejam sinceros, vocês usariam esse tênis aqui? Eu acho que a galera da Puma levou muito a sério que o Bug é uma piada dentro de One Piece. Porque esse tênis literalmente é como o Bug, esse tênis é uma piada. Ele é muito feio, gente, meu Deus do céu. Como é que alguém consegue usar isso? Eu não consigo ver. Uma combinação de roupa que combine com um tênis desse. Mas tudo bem, vamos passar pro próximo aqui, a do Barba Negra. Ah, tá. Tá bom, aqui eu digo, esse tênis do Barba Negra é bonito e é muito usável. E só que, né, mais uma crítica, mais uma vez você olha pra esse tênis e você não consegue assimilar ele ao personagem Barba Negra. Por quê? Porque literalmente não tem nada que indica isso. Acho que só essa marcadinha aqui, que deve ter alguma referência que eu não peguei, mas... Nada de especial. E só pra vocês verem como eu tô brincando, como a galera realmente não gostou desses tênis, olha esses comentários aqui. Graças a Deus é feio, pois não tem os... Nem fala, mano. Olha lá, mais um comentário, ainda bem que é feio, porque não tem o dinheiro. Mano, tem até um cara, rapaz, será que aparece em réplicas camaradas aí na Shopee? Tem um cara aqui que já tá querendo... Já tá querendo ter acesso ao Piratex desses produtos. Mas uma coisa que é realmente interessante sobre esse lançamento, é que a Puma não tá lançando só tênis. Essa collab, essa parceria também tem. De roupa mesmo. Como vocês podem ver, tem esse aqui, que eu acho que é um casaco barra moletom. Olha, rapaz, ele até que é bonito, velho. Só esse sembra aqui do Mugiwara, que tá meio estranho. Aí passando aqui, tem Dasakuma no Mi, né? Tem aqui a Mera Mera no Mi e a Gomu Gomu no Mi. Eu acho que são essas duas frutas, que é a fruta do Ace e a fruta do Luffy. E o moletom, no mais, ele é genéricozão. A única referência que tem sobre o One Piece é essa parte aqui. E aqui a gente vê uma combinação de roupa, por exemplo. Essa aqui é a do Baba Negra. Que você vendo, vê que realmente dá pra usar. Você vê aqui esse short de One Piece com o moletom preto. E o tênis do Baba Negra. Realmente, como eu falei, o tênis do Baba Negra é literalmente a única coisa que se salva dentro desses lançamentos. Quando a gente vai ver aqui o próximo... Mano, olha isso. Gente, meu Deus do céu. Olha essa combinação. É muito feio esse tênis. Meu Deus, esse tênis literalmente não combina com nada. Esse tênis é literalmente o bug. Ele é uma piada. Mas enfim, rapaz. Esse aqui foi um vídeo mais rápido, como vocês podem ver. Esse aqui não é um vídeo muito comum aqui, né? Geralmente eu comento sobre o lançamento de novos episódios de anime. Mas eu não podia deixar de comentar esse novo lançamento dessa linha aqui. De tênis de One Piece. Porque realmente foi muito, muito meme. Mas aí, você gostou desses tênis? Gostou dessa roupa? E você compraria algum desses tênis? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E só lembrando, rapaziada. Toda semana vai ter live aqui no canal. E nessa semana, a live vai ser no sábado, às 7 horas da noite. Então, se você quer participar e se divertir junto comigo e o chat da live. Cola no sábado, que a live vai ser bem divertida. E não se esquece, se você quer apoiar aqui o canal e quer ter acesso a vários benefícios. Como eu já citei no início do vídeo, que são os emotes. O simbolozinho que vai do lado do seu nome. E ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, pra você ter um contato direto comigo. Se torne membro, que além de ajudar o canal, você vai ter acesso a esses benefícios. E finalmente, conseguimos chegar à marca de 30 membros. Eu vou citar cada um deles aqui pra vocês. E os membros do canal são... E claro, o próximo que é você. Se torne membro e tem acesso a vários benefícios. E eu te vejo no próximo vídeo. Mas é isso. Valeu. Fuié. Fuié. Fuié.